Paixão Foraz Ele me enganou, ele me enganou Amiga, eu bem que te avisei, você ia se arrepender Eu já tinha percebido, não era homem pra você Preferiu me ignorar e a ele foi se entregar Eu bem que avisei Eu não te ouvi, preferi me enganar Ele estava com outra em meu lugar Amiga, como dói ser traída Só consigo chorar Só consigo chorar Só consigo chorar Oh, 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 oh 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 DJ, DJ, Michael, Michael Agora pare de chorar Não dá pra só se lamentar Chegou a hora de aprender Você precisa levantar Sou sua amiga de verdade Estou aqui pra te ajudar Isso vai passar Isso vai passar Se eu pudesse voltar no tempo Eu tinha ouvido a você Agora sei que só assim Eu não ia me arrepender Eu vivi uma ilusão Me enganei Me enganei, meu coração Amiga, foi tudo ilusão Eu não te ouvi Preferi me enganar Ele estava com outra em meu lugar Amiga, como dói ser traída Só consigo chorar Só consigo chorar Só consigo chorar Oh, 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 oh Paixão foraz Oh, 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 oh Chegou a hora de se levantar Não vale a pena se lamentar Sou sua amiga, vou te ajudar Não chore mais, isso vai passar Não te ouvi Preferi me enganar Eu estava com outra em meu lugar Amiga, como dói ser traída Só consigo chorar Só consigo chorar Só consigo chorar Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.